Olha nóis aí É o GM, no beat, emplacando mais um Um dia me disseram bem assim Levanta a mão neguinho, onde tu mora? Achou que na minha mochila tinha droga Mas eu só carregava livro da escola Eu ainda era pequenininho Mas já era feliz moleque da hora Final de tarde nóis tava jogando bola Eu tava com os cria fazendo rima na hora E a minha esperança era saber se tinha janta De longe ouvi a voz da minha mãe A comida tá pronta, mas vê se não demora Que tem pouca mistura e acabou o gás Era difícil entender que só tinha aquilo pra comer E agora o que eu vou fazer? Ir pra loja e começar a vender droga Mas não deixei isso entrar na minha mente Eu fui fazer meus conscientes, não entrei pra vida errada Eu fui mais um sobrevivente, saí da mira do pente E hoje eu sou inspiração pra molecada E hoje olha nóis aí Agora tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Ah, 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 ah Olha nóis aí Agora tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Ah, 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 ah Só coisa é nozinho Atividade Prestar atenção tu tem que ter sagacidade Que o mundo é louco, você tem que ter maldade Tava na feira de brear dificuldade Mas eu sei que o tempo tá difícil Melhor voltar e focar no compromisso Eles falaram, menino, então larga isso Mas não parei porque eu não tenho juízo E se um dia o menor se revoltar Cheio de ódio na boca pode informar Sem opção ele vai agarrar o AK Sua mãe falou, não te aguento te demalar De blusa de time, pescoço cheio de joia Putando a garopa carregando minha pistola Ela quer me dar só porque eu tô na moda E a amiga dela saindo no meu metal Tudo passa, só você que não tá vendo Tô carregando esse ego no talento Deus tá besou, menino sem já de pé Vários querendo se aproveitar do seu momento Então vem, me mostra o que você tem Se pede raça, nóis é também Entocando essas cargas Só visão de H Botando todas balas pra frente Ondas fortes e cordiosas Jura não me fazer refém O que te atrai, um dia te trai E a maldade sempre vem na mãe E hoje olha nóis ae, agora Tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora E hoje olha nóis ae, agora Tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora E hoje olha nóis ae, agora Tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Olha nóis ae, agora Olha nóis ae, agora Tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Aaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaa Tô feliz de ver a senhora É o GM, um beat Emplacando mais